resolvido o problema no tal jornalismo a metro. E então aparece aqui V. Exª, portanto com a fotografia muito bem conseguida, mas há aqui um problema, é que V. Exª esquecesse de colocar aqui a sua ajudante de campo, a Sra. Fernanda Xixer, que a tanta ajudou na Câmara a catequizar aqueles velhinhos, a enganar aqueles velhinhos, ela devia de estar aqui. Nem na política não há gratidão, como todos nós sabemos. E é curioso que os empresários do regime, o Sr. Carlos Rodrigues, o Sr. Miguel Sousa, não aparecem aqui ao plenário da Assembleia. Particularmente o Sr. Miguel Sousa está ligado ao Grupo Pestana, tem trabalhadores lá a ganhar salários de miséria, a IRC de verde, a ganhar o IR em 70 por hora, e depois tem que trabalhar 10, 12 horas para conseguir ganhar um dia decente. E agora os trabalhadores do Porto do Funchal, os trabalhadores efetivos, também é outra desgraça, são vítimas de uma super exploração. Os eventuais ganham mais que eles. A Sra. Cristina Pedra e o Sr. David Pedra, o pai da respectiva Sra. O Sr. Luís Miguel Sousa, perseguem os trabalhadores que estão no quadro quando reivindicam os seus direitos, porque agora até fizeram cair o contrato coletivo de trabalho. E depois, há aqui um problema persecutório. Por exemplo, se alguém fosse queixar a inspeção de trabalho que é tutelada por V. Exª, tem lá os caciques dos patrões de telefone, olha, tive aqui o seu empregado, tive aqui o seu fulano de tal cuidado e tal. E logo persegui. Porque aqui na Madeira não existe liberdade de expressão, existe um clima de intimidação. Basta a V. Exª reparar no que vem no diário do Belande, aqueles professores do Porto Santo foram protestados contra o Sr. Passos Coelho com melhor 240 euros de multa pelo tribunal fascista, colonial fascista que está lá. De maneira que até um próprio deputado queira defender um trabalhador está com recebidos riscos e nem sequer há sempre lá e eu defendo. O Sr. Deputado tem que concluir. Até há deputados aqui nesta casa que até acham que o deputado tem que ser julgado quando defende os trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Basta a acusar um patrão fácil. O Sr. Deputado da V. Conselhante, com o pedido de conhecimento, tem a palavra. Vai para o tribunal. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Deputada.